Você conhece o Malharu? Todo mundo pensando em luxo, pensando em grana, pensando em carro E ela pensando em mim, eu pensando nela Olha ela, deixou o conforto da casa da mãe dela Pra morar em uma casa singela De agora pra frente vai ser diferente, parei de beber Pra lacrar nossa história com chave de ouro, ela tá esperando nosso bebê Aumenta a água no feijão aí, nossa família vai crescer Vai! Ela me completa, encontrei a pessoa certa, agora é eu por ela, ela pouco Tudo desengonçado, sem outros tão furado, pode faltar tudo Mas tem amor sobrando aqui Mas tem amor sobrando aqui Todo mundo pensando em luxo, pensando em grana, pensando em carro E ela pensando em mim, eu pensando nela Olha ela, deixou o conforto da casa da mãe dela Pra morar em uma casa singela De agora pra frente vai ser diferente, parei de beber Ela ganha nossa história com chave de ouro, ela tá esperando nosso bebê Aumenta a água no feijão aí, nossa família vai crescer Ela me completa, encontrei a pessoa certa, agora é eu por ela, ela pouco Tudo desengonçado, sem outros tão furado, pode faltar tudo Mas tem amor sobrando aqui Mas tem amor sobrando aqui Com certeza, ela me completa